E se um dia você descobrisse que havia alguém que tinha exatamente o mesmo nome, vivendo a vida como você? E se para tornar ainda mais estranho você encontrasse essa pessoa e ela alegasse que você é um impostor? Vocês dois têm o mesmo nome, o mesmo local de nascimento, a mesma data de nascimento e até os mesmos pais. Ainda assim, vocês não se conhecem e um acusa o outro de roubar a vida um do outro. Uma história digna de um suspense psicológico ou filme de ficção científica, mas isso é exatamente o que se desenrolou com duas mulheres que para todos os efeitos parecem ser a mesma pessoa. Hoje conheceremos o bizarro caso das duas Madeleines. Ao longo de anos, ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. Essa história intrigante começa em 1924 quando Madalene Morat nasceu filha de Albert e Anna Morat na vilha de Morte-Moselle. Aparentemente, era só mais um nascimento comum em uma vila tranquila, mas acabou sendo o começo de algo extraordinário. Anna Morat, a mãe, morreu ao dar à luz ao irmão mais novo de Madalene em 1931. As crianças foram criadas pelo pai. A cidade onde a pequena Madalene morava ficava perto da fronteira com a Bélgica. E ela tinha 7 anos quando seu pai saiu de casa para trabalhar e não retornou mais. E ela e os seus 4 irmãos, depois de dias sozinhos, foram colocados para a adoção. Aos 12 anos, ela começou a trabalhar como serva em fazendas locais. Mas aos 14 anos, quando a Segunda Guerra Mundial estourou, ela foi enviada para ficar com as freiras. Eventualmente, em um convento em Orleans. No final da guerra, dois dos seus irmãos estavam mortos. E ela tinha perdido contato com os outros ainda vivos. Depois de algum tempo, ela conseguiu contato com um dos irmãos, um homem chamado René. Ela se mudou então para Tu, perto de Nancy, para trabalhar em uma fábrica de geleias. Isso antes de emigrar para a Argélia, em 1967, após se casar com um homem que trabalhava na ferrovia. Foi no retorno de Madalene A, como vamos chamá-la, em meados dos anos 2000, que o mistério foi descoberto e essa história toda foi revelada. No seu retorno para a França, como cidadã nascida naquele país e como um direito, de acordo com a sua idade, a Madalene A foi a um órgão público para providenciar a renovação do seu bilhete de identidade, do seu documento de identidade e pedir também a pensão do governo, que era direito dela. O que ela não sabia é que a informação que ela receberia quando deu início a essa documentação a deixaria tão confusa quanto quem a atendeu. Assim que ela deu entrada com esse pedido de documentos e a solicitação de pensão, o sistema lá que faz essa emissão revelou que a Madalene Pauli Helene Morin já estava recebendo esse dinheiro. Ela já estava vivendo em Saint-Etienne e isso já fazia 20 anos. Ou seja, fazia 20 anos que ela já estava no país e recebendo esse benefício. A Madalene A ficou chocada, insistiu que isso não poderia ser verdade e suspeitou que tratava-se de um óbvio roubo de identidade. Com base nisso, ela notificou as autoridades locais. Parecia um caso fácil de resolver, alguém com documentos falsos, claramente estava roubando seu dinheiro, era errado, mas com todos os dados de quem estava recebendo, não ia ser nada muito complicado de consertar e punir quem tinha feito isso, saber quem estava recebendo esse dinheiro. Mas é a partir desse ponto que as coisas ficaram mais bizarras. A polícia, obviamente, facilmente localizou a outra Madalene que vivia em Saint-Etienne, a Madalene B, vamos chamar assim, e a levou para interrogatório junto com a Madalene A. Pensou-se que tudo seria rapidamente esclarecido, as duas ali na mesma sala, mas tudo acabou ficando ainda mais estranho. As duas mulheres tinham cerca de 80 anos, vestiam-se da mesma forma, estilos parecidos, de se vestir, e elas também fisicamente eram muito parecidas. Ambas tinham passaporte, documentos de identidade, comprovantes de pagamento, certidão de nascimento, com o mesmo nome completo, Madalene Pauli Helene Morin, e a mesma data de nascimento, todos documentos comprovadamente reais. Ninguém tinha falsificado nada. Ou seja, não foi feita essa falsificação do documento para roubo de identidade. Esses não foram os únicos paralelos estranhos entre as duas. Ambas as mulheres alegaram ter nascido em 1924, na aldeia de Mortemoiselle, de pais com os nomes de Albert e Anna, e ambos alegaram que o seu pai as abandonaram quando elas eram muito jovens, e que elas então foram enviadas para famílias adotivas. Para tornar tudo mais estranho, as Madalenas afirmaram que não tinham irmãs que pudessem ter se confundido em algum momento, ou serem confundidas por alguém. E diante de todas essas evidências, legalmente, as duas pareciam ser a mesma pessoa. Mas como poderia acontecer isso? A polícia interrogou ainda mais, esperando que uma delas se submetesse à pressão, e finalmente, talvez, alguma delas admitisse alguma fraude. Mas nenhuma delas admitiu. E não havia nenhuma maneira de dizer qual era a verdadeira Madalene Morat. Ou seja, até a polícia estava confusa sobre como proceder. Não bastasse isso, tornando a história ainda mais perturbadora, havia uma fotografia antiga, apresentada por um homem que se dizia irmão da Madalene A, que mostrava duas jovens mulheres. Aparentemente, era uma foto tirada na década de 1940. A polícia determinou que as duas garotas da foto eram, de fato, as duas mulheres que se diziam Madalene. Elas estavam sentadas, juntas nessa imagem, mas nenhuma das duas mulheres conseguia se lembrar dessa foto. Quando, por que, ou quem tirou, e nem sequer se lembravam de já se conhecerem em algum momento de suas vidas. Embora cada uma admitisse ali que era elas, nas fotos, né? Cada uma se reconheceu naquela imagem. Mas, se reconhecerem ali, era tudo que elas sabiam dessa foto. Fora isso, pouco se sabe sobre a foto misteriosa, e ninguém parece ter certeza de exatamente quando, ou por que, e quem tirou essa foto. Enquanto isso, as duas mulheres continuavam insistindo que eram a verdadeira Madalene, com as duas acusando uma a outra de roubo de identidade. Embora, tecnicamente, falando assim, oficialmente, legalmente, elas eram a mesma pessoa. Obviamente, considerando essa situação, sem ter muito o que fazer, um verdadeiro mistério, a única maneira de verificar quem estava falando a verdade, era fazer testes de DNA. Mas, como elas afirmavam veementemente ser a mesma pessoa, não tinha como saber qual resultado de DNA seria o correto, porque não se tinha DNA dos pais delas. Então, com base em que, eles iriam saber qual era a verdadeira Madalene. Elas nasceram muito antes de qualquer procedimento de DNA estar disponível, para algum lugar ter alguma amostra dos pais, algo assim. As autoridades decidiram, finalmente, então, usar o suposto irmão da Madalene, a que já tinha uma vida na França. Quem o conhecia, afirmou que ele definitivamente era um membro da família Morin. A documentação dele também era verdadeira, ou seja, a polícia, partindo do princípio que esse homem era um Morin, com a sua amostra de DNA para comparação, através desse teste, foi decidido que a Madalene A era a verdadeira. No entanto, isso ainda não resolveu o mistério. Se a Madalene A fosse a verdadeira, quem era a Madalene B? E por que ela iria querer roubar a identidade de alguém? O dinheiro que ela até então recebia nem era muito para poder instigar alguém a roubar, cometer esse tipo de crime de roubo de identidade. E depois de toda essa investigação, as autoridades perceberam que a Madalene B não estava agindo de má fé, tentando enganar alguém. Ela verdadeiramente acreditava que era quem ela falava, verificou-se que ela havia realmente nascido e crescido com esse nome, e que ela realmente era da mesma vila que a Madalene A, e foi entregue a uma família adotiva quando era pequena. Ela tinha registros disso, ela tinha trabalhado e levado uma vida honesta, com um histórico de trabalho também perfeitamente legal e documentado, e tinha direito à sua própria pensão, assim como a Madalene A. E não tinha antecedentes criminais, então realmente não tinha por que ela roubar a pensão de outra pessoa, ainda mais uma quantia baixa de dinheiro, que era cerca de 600 dólares por mês. Se tudo isso era uma farsa, era muito trabalho para conseguir documentos verdadeiros, alterados, todo um esquema para não ter tanto retorno monetário assim. Passou-se a acreditar então que tudo pode ter se originado de um erro administrativo no hospital, no qual dois bebês receberam exatamente o mesmo nome, e em seguida ninguém percebeu isso, alguém achou que as duas bebês eram a mesma, e isso ficou no sistema da maternidade, elas foram levadas de lá, e isso explicaria aí os nomes e as mesmas datas de nascimento, mas ainda existe um mistério. Por mais que elas tivessem coincidentemente nascido na mesma pequena vila, na mesma data, e com os pais com os mesmos nomes, como as duas contavam a mesma história de vida durante a infância e adolescência, apesar de uma delas não se lembrar de ter irmão. E qual é a explicação para a fotografia delas juntas, na década de 1940, que nenhuma delas se lembrava, e quem mostrou a fotografia, que foi o irmão da Madalene A, conhecia uma delas, que ele se dizia irmão, e não sabia quem era a outra mulher da foto. O que você acha que aconteceu nessa história? É apenas um caso de extrema coincidência? Um roubo de identidade muito bem arquitetado? Trata-se de doppelgangers, realidade paralela, que se cruzou de alguma forma, multiverso? Por enquanto, ainda não sabemos. E tristemente, a Madalene B, que até então tinha uma vida comum, mas sabia quem era, sabia tudo sobre sua própria vida, agora vive em uma espécie de limbo, sem saber exatamente quem ela é, no máximo, ela é outra Madalene, que legalmente, não é mais reconhecida como Madalene. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só, e até mais.